Aleluia! Chega o dia das mães e você está com o filho no braço. Aleluia! O meu já está grande, mas eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu estava sentada ali e o Senhor me deu uma palavra em 1ª Samuel. Aleluia! Uma palavra bem conhecida, né irmão? Sobre Ana. Aleluia! Que Ana, aleluia! Ela é na estreia. Aleluia! Não podia ter filho. Eu vou ler aqui o versículo 10 que diz assim. Ana se levantou com a alma amargurada e orou o Senhor e chorou muito. Quantas mães estão chorando pelo seu filho? Os nossos, a Maria, estão aqui dentro da igreja. Quantas mães e filhas estão no mundo das drogas? No mundo da prostituição? Aleluia! A Maria diz que Ana não podia ter filho. Ela era desprezada. Aleluia! Mas o Senhor deu vitória a Ana. Aleluia! E eu estava sentada ali e o Senhor falou ao meu coração. Você que está aqui nesta noite. Tira o pedido de Ana que era o filho e coloca diante do Senhor nesta noite aquilo que você precisa. A Ana. Aleluia! 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 Então adore! Quantas mães e filhas você utilizam? Aleluia! 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 Que ele AWGE é seu, dEana e ele é meu filho. Andreluia! Aleluia! Qual é o meu ameijo e o meu desejo nesta noite? Aleluia! Ai, maldora de prego. Aleluia! Aleluia! Leia open! passando, mas eu tenho Deus que sabe e te conhece. Eita, não diga minha séria, só abre a tua boca e clarifica e você vai ver o que não vai fazer. Não vai poder, enquanto ela está falando não viu, eu estou falando pelo poder da palavra. E se você quer da palavra, eita, você, não diga minha séria, se você quer na chuta daia, você vai sair de voz de vitória. Olha aí, muita das vezes eu e você chega aqui, com o coração angustiado, quebrantado, com a alma batida. Mas o senhor diz pra mim, pra você, olha lá, só glorifica, só glorifica, só glorifica, porque eu vou cuidar o quadro da situação. Aleluia! e ela foi e Deus deu o fim e nessa noite ele vai te dar aquilo que você está precisando, viu? É, aleluia! E quando ele te der, não tenha vergonha de agradecer não, irmão. Ah, na séria, na cama, na... porque se eu for contar o que Deus tem feito na minha vida, você vai dizer assim, eu não acredito, porque tem muitos que não crê mais o milagre. Ah, lugar sério, a garra séria, olha, Deus te dá roupa, Deus te dá aquilo que tu não tem, tu sabia que Deus dá? Ele usa quem tem pra dançar, que não tem. É, aleluia! E eu contei aqui no 5 de oração, que eu falei assim, eu preciso, olha aí, então, tem muita gente que olha assim, e fala, é, aleluia! A senhora e o seu filho já estão bem arrumados, sabe por quê? Porque nós somos filho de rei, se eu não tenho, Deus usa quem tem, ele dá na séria, pra dar quem não tem, porque é o Deus que eu sigo, se você não quer ficar com você, mas eu creio, não é verdade, é porque ele já fez da minha vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí eu mando lá na minha casa, não sei nada, a senhora não sabe, irmão, Jesus, ele manda bife, manda feira,